Fala galera Equiprex, e hoje eu gostaria de falar para vocês sobre um jogo que está sendo desenvolvido, chamado Animalia. Esse jogo está sendo desenvolvido por brasileiros e tem a proposta de ser um jogo multiplayer online de sobrevivência para PC, com um grau de realismo muito forte. O jogo é baseado no ciclo de vida dos animais selvagens existentes na atualidade, e com cenários que prometem ser grandes e com biomas diversos. O primeiro cenário a ser desenvolvido vai ser o do oeste africano, na área do Monte Kilimanjaro. Esse mapa, para vocês terem uma ideia, deve ser mais ou menos do mesmo tamanho do mapa V3 do The Isle, que já é um mapa bem grande. Ele deve vir também com os biomas de deserto, floresta tropical e savana, além de locais e animais que devem ser adicionados futuramente. O jogo promete oferecer várias interações entre os animais, junto com uma fauna e flora bastante ampla, além de vários animais controlados por inteligência artificial que populam o mapa. Ainda tem outros dois mapas em desenvolvimento até o momento, um é o Boab Valley, que é um pouquinho menor que o primeiro mapa, e o mapa do Rei Leão, que é baseado no filme do Rei Leão. Para manter uma melhor comunicação com os jogadores, os desenvolvedores criaram um Discord com o nome do jogo, e lá vocês podem ver o andamento dele. Segundo os desenvolvedores, o projeto deve ser bastante transparente, e eles também mencionaram futuras DLCs que passarão em outras áreas e continentes do planeta. Até o momento, eles já têm os seguintes animais jogáveis. O Crocodilo do Nilo, que é uma das maiores espécies de crocodilos do mundo e vive nos rios e cursos de água. Ele também pode chegar a 900 kg de peso e crescer até 6 metros de comprimento. O elefante africano, que pode chegar a medir mais de 3 metros de altura e 12 toneladas de peso. Ele também tem uma audição muito aguçada, sendo um dos animais mais fortes e capazes de se defender muito bem. Também tem a girafa, que pode chegar a mais de 6 metros de altura e 1.400 kg de peso e é capaz de correr a 50 km por hora. Além dos grandes animais, também temos a gazela africana, que vive em bandos, são rápidas e ágeis, podendo chegar a 90 km por hora na corrida, e também podendo manter 50 km por longos períodos de tempo. Também já tem o javali, que é um animal robusto e adaptável ao ambiente. Vive em pequenos bandos e, assim como os porcos, usam a lama para se refrescar e se proteger de insetos e parasitas. O rinoceronte branco, que é um dos maiores rinocerontes existentes e podem chegar ao peso de mais de 2 toneladas. E também tem o leão, que é um caçador nato. Eles podem chegar a pesar mais de 200 kg e são os segundo maiores felinos do mundo, atrás dos tigres. E galera, esse jogo ainda promete muito e, como eu falei, ele está em desenvolvimento, tá? E se você quiser mais saber um pouquinho mais e se informar sobre o andamento do jogo, eu estou deixando aqui na descrição o Discord deles, beleza? Bom, galera, se vocês gostaram, deixem um like e compartilhem. Deixem aí nos comentários o que vocês acham desse jogo e como é que ele vai ser. Dá uma passadinha lá no Discord deles e vamos ver o que vai sair, beleza? Muito obrigado a todo mundo, até a próxima e tchau!